Olá gente, bom dia, com muita alegria Seja bem-vindo você que está chegando agora Estou cheio de amigos, estou muito feliz Seja bem-vindo ao meu canal Para você que não me conhece, sou a Etienne Brandão do canal Tudo Junto e Misturado Daqui nós temos de tudo um pouco, né? E eu quero convidar você para ser feliz juntamente comigo no meu canal E você que não é inscrito, se inscreva aí Deixe seu joinha que é muito importante para o nosso crescimento do nosso canal, tá bom? Seja bem-vindo, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar grandemente Hoje eu trouxe uma receitinha aqui maravilhosa para vocês Já estou aqui com a panela no fogo, dourando o alho, né? Vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo Gente, eu tenho aqui um quilo de costelinha de porco, né? E vou fazer essa costelinha aqui hoje de porco A farofa do cuscuz nordestino, né? E vai especial para minha irmã Erika Que ela tem pedido muito aqui para eu fazer essa receita para ela Que ela ama muito, né? Ela mora em São Paulo e aqui no Piauí Então geralmente ela só come quando eu vou lá visitar ela, né? Então ela pediu para eu fazer essa receita Então vai para você, meu amor Um beijo, minha irmã linda, tá bom? Vai para você essa receita de costelinha de porco Com cuscuz, tá bom? Então vamos lá, gente Aqui eu tenho um quilo de costelinha, tá bom? Vou colocar aqui, já adorei o alho, tá? Para adiantar o processo aqui, tá bom? Um quilo de costelinha Vou colocar todos os temperos Vai achar que você está vendo Eu tenho aqui, ó Cebola, pimentão e tomate Que a gente vai colocar junto Para estar refogando junto O alho você coloca a gosto, tá? Eu já coloquei o alho Com uma colher de óleo, né? Vai vinagre O tempero, gente Vocês colocam a gosto, né? Mas eu vou colocar o colorado, né? Seus temperos, vocês colocam a gosto Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo Nós vamos estar refogando Com minho, né? Pimenta do reino Tudo que você... O sal Que você gosta, né? Fica a critério Da pessoa que gosta Daquilo que você gosta Então você vai jogar todos esses temperos Aqui na panela, gente Você vai refogar, né? Você está refogando Essa panela Essa carne Ela... Depois de ela bem refogada Aí você vai colocar água na panela E vai colocar para cozinhar Não muita água Porque a carne de porco Ela já é bem molinha, né? Ela não é uma carne dura Então Você tem que colocar água Pela metade da carne, tá? Então, gente, é assim, ó Ela está bem refogada Vou deixar para vocês aqui, ó Refogando E eu vou colocar para cozinhar E eu volto para mostrar para vocês Os outros procedimentos, tá bom? Gente, eu refoguei bem a carne, né? Coloquei água E vim mostrar para vocês O tanto da água Para vocês não colarem Colocar muito Porque essa carne Ela vai assar depois É só para dar o cozimento da carne Para depois nós vamos assar, tá bom? Então eu vou puxar aqui para perto Para vocês verem que a carne, ó Ela fica de fora da água Tá vendo? É pouca água Não é muita água Mas eu vou deixar na descrição do vídeo A carne fica de fora, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês Que a carne, ela não fica totalmente coberta Ela fica A água fica na metade da carne, tá bom? Então eu volto para mostrar para vocês Vou pôr na pressão por 10 minutinhos Olá, gente Eu voltei para mostrar para vocês aqui, né? Virar aqui para vocês estarem vendo Trazer para essa boca de fogo Olha como ela ficou, ó Depois de cozida A gente assa ela, tá vendo? Olha lá Fica assadinha Já estou com o meu cuscuz pronto aqui, gente Cuscuz Viu? Já está aqui, ó Prontinho Aqui para pé Para vocês verem Depois que você cozinha Você deixa secar o caldinho Por isso que não pode pôr muita água Porque a carne de porco, ela é mole, né? E vou trazer um pouquinho mais para cá Para vocês estarem vendo Ela é mole, olha como está linda Está uma carne muito bonita, ó Vou pegar aqui para vocês estarem vendo Muito bonita mesmo Costelinha, ó Está linda, douradinha Aí eu vou pôr um pouco de cheiro verde, gente Eu amo cheiro verde, sabe? Amo mesmo Amo tanto que faço um panelão, ó Já pico, deixo aqui picadinho Porque adianta, né? O dia a dia da gente Toda fritinha aqui, gente Só dá uma mexidinha para murchar o cheiro verde Fogo ligado Já estou com o meu baião aqui, olha Que combina muito bem com o baião E... Mexeu em todo Aí a gente vai vir com o cuscuz Já está pronto E o cuscuz simples Nordestino, né? Ficar com um jeitinho aqui para não derrubar O fogo está ligado, tá, gente? Faz tempo que eu usei esse cuscuzero Eu estou meio perdida Porque eu sempre uso o outro pequenininho que eu tenho Aí porque vocês estão vendo eu assim Meio sem jeito Vocês vão colocando de pouco, gente É... Para não ficar muito seco Porque tem que ficar suculento, viu? Suculento Aqui você desmancha o cuscuz Desmanchando Aqui vai formar uma farofa, né? O cuscuz vai ficar no lugar Como se fosse a farinha Gente, isso aqui é muito bom Muito bom mesmo É uma delícia mesmo Minha irmã ama Vai pegar todo o cuscuz Porque está bem suculento Ai, gente Virou aqui, olha Consegui salvar Está quente? Nossa Se eu consigo salvar aqui Colocar aqui Ver se eu consigo salvar Está quente, gente? Peguei esse paninho aqui Muito quente, né? Olha o desastre, gente Não olhe para o meu desastre, viu? Desculpa aí que não teve como evitar Quente, gente Muito quente E assim você vai mexendo, né? Isso aqui Sem alça Cuscuzera Então Ai, dá para até ter rir, gente Desculpa aí, meus amores Ai, senhor Hoje me desastrei, né? Gente, isso aqui combina muito bem Com esse arroz Baião de dois, gente Isso aqui combina muito Muito, muito, muito Muito mesmo E eu vou colocar no pronto, gente Está prontinho Olha que lindo Colocar no prato Para mostrar para vocês, né? Vou tirar essa colher de pau Porque ela não é muito boa de pegar Ela é boa para mexer, né? Então Vou mostrar para vocês como fica, gente A farofa de cuscuz com costelinha de porco Costelinha Olha, gente Como fica lindo Isso aqui com arroz, gente Com baião de dois Olha aqui a panela Que eu mostrei para vocês, né? Nem vou colocar no prato Mas olha como está lindo Para comer junto Muito bom mesmo É uma delícia, gente Bom, gente Muito obrigada, tá? Eu vou deixar aí no vídeo Na descrição desse vídeo Vai tanto para você Como especial Para minha irmã linda, né? Que ela ama esse prato Érica Para você Especialmente Farofa de costelinha de porco Com cuscuz Tá bom? Gente Um grande beijo para vocês Que Deus abençoe vocês grandemente Tenham um final de semana Abençoado por Deus Cheio de bênçãos e vitórias Tá bom? Tchau Fiquem com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau